e resolvi fazer esse pequeno vídeo e trazer aqui para o canal esses grandes pés de coqueiro aí vai ser retirado a qualquer momento nessa pequena propriedade aí que não é aqui na minha cidade mas é numa cidade que fui visitar alguns dias atrás aí como vocês podem ver já foi retirado um outro pé de coqueiro que já tinha aí por conta do tamanho dele né aí foi retirado porque a qualquer momento poderia cair coco assim né e poderia machucar alguém que tivesse passando por baixo aí foi retirado como vocês podem ver foi replantado novas muda aí pede coqueiro um espaçamento bem organizado aí em perfeita sincronização com os demais né um alinhamento perfeito como vocês podem ver aí ela já está bem pegada mesmo aí no local o alinhamento muito bom é muito bom mesmo é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo se inscreva no canal curte compartilhe comente aí e aí e aí e aí